Tento avistar o horizonte que virá levar o que ficou Tô, quer que a mente aqui? Acho que agora melhorou Já não somos mais tão cegos Tento avistar o ponto de nos enganar E assim tudo mudou Mas o tempo passou e não manda É da tua vez Não, não vai mandar mais não? Tua vez Tento avistar o ponto de nos enganar Tento avistar o ponto de nos enganar Tento avistar o ponto de nos enganar